Você tem algum vício e não tá conseguindo se libertar? Então conheça o curso Vencendo a Dependência Química, do psicólogo Leonardo Teixeira. Ele vai te ensinar o passo a passo de como superar seus vícios. Conheça agora clicando no primeiro link da descrição. Um dos maiores obstáculos de uma pessoa que tá tentando parar de beber é a pressão social. Ela tem que enfrentar pessoas que ficam insistindo pra beber, pessoas que ficam questionando por que ela não tá bebendo, e pessoas que ficam fazendo piadas sobre sua decisão. Todas essas situações estressantes podem gerar sentimentos ruins em quem tá parando de beber, e isso pode fazer com que ela desista do seu objetivo. Como eu não quero que isso aconteça com você, eu vou te ajudar como resistir à pressão social e continuar firme no seu propósito. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos, e antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir pra que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre alcoolismo, e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental. Beleza? A questão da bebida é algo que tá muito enraizado na sociedade. O hábito de beber é visto como algo muito importante, principalmente em situações sociais. Parece que a atividade principal de uma festa é beber. A maioria das pessoas nesses ambientes estão bebendo, e quem não bebe é visto com estranheza. Então a própria cultura estimula o consumo do álcool. Além disso, existe também o reforço da publicidade e das redes sociais, que divulgam o álcool como uma fonte de diversão e alegria. Tudo isso faz com que o ser humano se mantém dependente ao álcool. Como eu tinha dito antes, o hábito de beber tá enraizado na nossa cultura, e pelo jeito isso nunca vai mudar. E não que isso seja uma coisa ruim. Não tem problema nenhum em beber, se divertir. O problema tá no excesso. É quando a bebida começa a trazer prejuízos sociais, financeiros, emocionais e na saúde da pessoa. Por isso que algumas pessoas decidem parar de beber, porque elas não aguentam mais sofrer por conta da bebida. Só que é uma decisão difícil, porque além da luta interna que ela tem consigo mesma pra tentar controlar os impulsos, ela também tem que lidar com a pressão social. Eu sei que você acha difícil lutar contra essa pressão, mas relaxa, eu vou te passar aqui umas estratégias que podem te ajudar. Minha primeira dica é a seguinte, mostre firmeza sobre sua decisão. A habilidade mais importante pra lidar com a pressão social é mostrar firmeza nas palavras e na atitude. Quando alguém ficar insistindo pra você beber, simplesmente diga não. Explique pra essa pessoa que você parou de beber e ponto final. Existem pessoas que possuem a tendência de ficar oferecendo pros outros o que ela acha bom pra ela mesma. Então você tem que deixar claro pra ela que a bebida não é boa pra você. Assim você consegue separar bem as coisas. O que é seu e o que é do outro. Se realmente a pessoa se importa com você, ela vai respeitar a sua decisão. Agora se ela não te respeita e não se importa, é melhor você reavaliar essa amizade. Prefira andar com pessoas que te apoiam e te ajudam a crescer ao invés de pessoas que querem te prejudicar. A segunda dica é controlar suas emoções. A pressão social costuma estimular o sentimento de rejeição. A pessoa sente que se não beber, as outras pessoas não vão aceitá-la. Daí esse medo da rejeição faz com que a pessoa traia o seu propósito, querendo ali agradar os outros. Então se você quer parar de beber, é necessário lidar com esse sentimento. Entenda que muitas vezes os nossos medos nos enganam. Às vezes você acha que vai ser rejeitado, mas não vai ser. E se caso você for rejeitado, não tem problema. Não vai ser o fim do mundo. Você só vai se livrar de uma pessoa que não tá nem aí pra você. Então aprenda a dizer não, a respeitar seus limites, pense mais em você. Porque na hora que chega a ressaca, cada um quer cuidar de si. Então se cuide, beleza? Outra estratégia interessante é se camuflar. Se você ainda não consegue ser firme nas suas palavras, controlar suas emoções, como eu tinha dito antes, o melhor jeito é improvisar. Quando você for em um lugar que tenha bebida alcoólica, tenta dar uma trollada no povo. Leva algum copo ou alguma caneca assim mais neutra e coloca alguma bebida sem álcool lá. Ou você pode pegar uma garrafa de cachaça e coloca água dentro, sei lá. Tenta dar um jeito das pessoas pensarem que você tá bebendo. Essa é uma estratégia de fuga. Não é a mais aconselhável de todas. Mas pode resolver em algumas situações. A melhor forma é sempre o enfrentamento. Depois é importante que você enfrente a situação com mais coragem. E minha última dica é procurar ajuda profissional. Esse tipo de ajuda é interessante porque você acaba tendo acompanhamento pra poder lidar com a sua dificuldade com a pressão social. Os Alcoólicos Anônimos é uma opção interessante pra quem não tem condições de pagar o tratamento. Lá no AA você consegue compartilhar suas dificuldades com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você e juntos vocês conseguem procurar uma solução. Agora, se você tem condições financeiras eu sugiro que você procure ajuda com profissionais da saúde mental. Daí pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. Eu, como sou psicólogo, eu consigo te ajudar através da psicoterapia online. Nesse atendimento a gente trabalha todas as suas dificuldades emocionais pra que você largue o álcool e também lide com a pressão social. Se você quer agendar um horário comigo pode me chamar lá no WhatsApp. O número tá aí na descrição. Beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu trouxe aqui algumas dicas de como superar a pressão social ao parar de beber. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo. Então vai acompanhando aí. Fechou? Então até lá e um abraço. E aí E aí E aí Tchau.